Na manhã desta quinta-feira, a Defesa Civil realizou em Monte Carmelo uma palestra na APAI. O objetivo é repassar para o pessoal da APAI, também para o corpo docente da APAI e também para os pais que foram convidados e para o pessoal da comunidade que a importância de orientá-los para que repasse aos seus pais, aos seus parentes sobre as queimadas, sobre o tempo chuvoso. Então, esse momento que a gente passa para eles é para que eles levarem para os familiares, para os pais, a importância de não, nesse tempo de seca, estiagem, orientá-los e eles aprenderem a não colocar fogo em lotes, no perímetro urbano, quem mora na zona rural também evitar queimadas, que isso pode também devastar tanto uma mata, um local onde tem uma nascente de água. A palestra contou com a participação de alunos e professores da instituição e membros da ADENC. Todos nós temos necessidade de estarmos informados. E nós temos aqui pessoas que moram aqui na cidade, que moram na zona rural. Então, palestra como essa é muito bem-vinda. Inclusive, se for em outro horário, nós vamos convidar muito mais gente, porque para a APAI, trabalhar na prevenção é o nosso lema. Muito importante, porque a gente vai aprender mais do que já sabe. E, igual, muitas coisas eu não sei, eu estou aprendendo mais coisas ainda. E, igual, muitas coisas eu não sei, eu não sei, eu não sei.